Hoje domingo dia 17 de novembro de 2024 cidade de Pompéia interior de São Paulo deixando para vocês registrado aqui essa é a pista de Cooper como vocês podem observar ao lado ali fica SP 294 esse é o sentido Tupã E aí lado esquerdo está SP 294 e também algumas indústrias e a linha férrea e lembrando que eu estou fazendo aí o documentário sobre a volta do trem e mais uma vez eu estou registrando para vocês aqui teve um inscrito do canal que pediu para registrar melhor um vagão que está abandonado há muitos anos aqui na cidade de Pompéia obviamente ali já bem próximo a estação e eu vou estar registrando então para esse inscrito que pediu para todos vocês inscritos no canal como vocês podem observar aqui aqui está o cruzamento, a passagem de nível, o cruzamento lembrando que em todos os cruzamentos existia uma cancela na época que o trem passava em todos os cruzamentos existia uma cancela e essa cancela obviamente foi então retirada lembrando que já faz algum tempo que não passa o trem aqui acho que muito tempo desde 91 já que é um tempo e como vai agora vai acontecer a volta do trem estamos aí então já acompanhando a cobertura como vocês podem observar a placa que está aí está aí coberta né aí está então para vocês aí a passagem de nível, o cruzamento lembrando que todas as cidades existem vários cruzamentos, várias passagens de nível e todas elas estão sem a devida cancela lembrando que as cancela obviamente né quando passava o trem né era acionada aí indicando que o trem estava passando e foi retirada então aqui mais um pouquinho para vocês que da linha ferro na cidade de Pompeia lembrando que o seu like, o seu comentário é muito importante para o canal eu estou agora fazendo esse registro para vocês hoje é uma manhã de domingo 17 de novembro de 2024 para aqueles que estão perguntando se eu não vou mais fazer a cobertura da manutenção na linha ferro pessoal, como vocês podem observar no tempo aí ó já faz uns 15 dias que está chovendo direto um pouquinho mais de 15 dias, graças a Deus que estava muito seco em nossa região um tempo bastante seco e agora já faz uns 15 dias que está chovendo direto chove durante o dia, chove durante a noite agora hoje amanheceu um pouco sol, ensolarado um pouquinho hoje ensolarado, mas bastante nuvens a previsão é que mais tarde chova novamente, olha como vocês podem observar, bastante nuvens de chuva o tempo está bastante carregado que em breve vai estar chovendo o tempo de manga, que é o bastante pé de manga que tem aqui na cidade estão bastante carregados bastante pé de mangas bastante frutas, com essa chuva a natureza agradece com essa chuva a natureza agradece então pessoal, devido a muitas chuvas a manutenção está devagar porque os maquinários, para poder fazer a manutenção tem lugar que é difícil acesso os maquinários são pesados não é todo lugar que dá para fazer a manutenção mas eles estavam ali, já próximo a Herculândia na Serra de Quintana porém eu estive lá esses últimos dias não encontrei os maquinários não encontrei o pessoal fazendo manutenção nessa próxima semana agora do dia 20 o tempo firmando obviamente é o tempo firmando eu estarei indo até lá para confirmar se eles estão dando continuidade na manutenção e vou deixar registrado para vocês quero agradecer a cada inscrito do canal você que chegou agora você que está aí dando uma força para o canal muito obrigado indique para um parente indique para um amigo o canal Memórias do Interior Paulista esta é a pista de Cooper vou registrar um pouquinho mais para vocês ali até o centro até a próxima estação e registrar ali o vagão que um inscrito pediu para saber qual modelo se você também conhece quer deixar aí o comentário sobre esse modelo do vagão que está ali na próxima estação deixe aí nos comentários ali está para vocês então poder contemplar lado direito a SP-294 SP-294 lado direito um pouco mais à frente ele pega para a direita sentido marido se continuar em frente vai para o centro continuando em frente vai para o centro e pegando a direita você vai para Marília Marília Bauru então pessoal já estou me aproximando aqui da estação ferroviária para o amigo Marcelo do canal Lelo Trem aí Marcelo como você pode observar aí aqui é a cidade de Pompeia a linha férrea aí está quando mudava os trilhos também mudar de aqui a gente que muda faz a mudança de trilho fazia na época no caso estou chegando aqui em mais um cruzamento mais uma passagem de nível lembrando que essas passagens de níveis esse cruzamento era para ter cancelas cancelas de sinalização para quando o trem estivesse próximo essas cancelas obviamente seriam ativadas impedindo que os carros cruzassem aí e acontecesse acidente essas cancelas foram retiradas obviamente há muitos anos mas agora vão ter que ser recolocadas lembrando que está previsto para 2028 2030 a volta do trem se você pegar aqui a direita descer essa rua aqui a direita e já pegar a esquerda você vai ter acesso ao centro da cidade depois o Marcelo vai deixar aí alguns comentários né tem mais conhecimento nessa área olha só aqui tem o asfalto aqui já foi coberto a linha precisa depois desobstruir né para que possa então o trem poder passar aqui está precisando fazer manutenção desrespeito ao mato tem a continuidade do lado esquerdo e da pista de Cooper vai até em frente e aí máquinas ali para já no sentido Marília já estou próximo aqui a estação já estou próximo a estação e teve um inscrito no canal que pediu para que fosse filmado o vagão que está abandonado aqui há muitos anos para saber qual o modelo então se você também tem esse interesse em saber qual o modelo deixe aí nos comentários essas casas do lado direito são casas que pertenciam na antiga FEPASA oradores de pessoas que são colaboradores funcionários na época que trabalhavam na FEPASA então aí do lado direito essas casas são casas doadas aí pela FEPASA aos colaboradores na época bastante mata aqui como vocês podem observar e esse é o vagão esse é o vagão que está aí abandonado já há muitos anos e uma pessoa pediu um inscrito no canal queria saber a questão do modelo só para você que entende deixe aí nos comentários estou aqui fazendo o registro então do vagão tem algumas identificações aqui para quem entende um pouquinho mais e aí Música Bastante um mapa aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que fez o pedido Para que fosse feito um vídeo Mostrando De perto esse vagão Com suas características Para identificação Então está aí para você Para todos os inscritos do canal Para todos que gostam de trem Deixe nos comentários O que você sabe sobre esse vagão Sobre esse modelo O que você tem a dizer Eu vou dar continuidade aqui então Vou dar continuidade Até um pouco mais Até outra passagem de nível Que já pertence mais ao centro da cidade E você não se esqueça Que seu comentário É muito importante para o canal Ali está então Um pouquinho mais A estação ferroviária Aqui é um pequeno depósito Na época ele funcionava um pequeno depósito A pista de cooper A pista de cooper E você não se esqueça